Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital 18K Bank. É uma nova conta digital onde você pode ter uma conta corrente digital onde você poderá fazer as suas movimentações através dessa conta digital a 18K Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, a conta 18 Bank é uma conta corrente digital onde você abre pelo aplicativo, vou deixar o link para vocês dessa conta também. Então na entrada inicial da conta, vocês observam que tem aí a sua conta, o saldo, no caso você tenha. Tem um atalho aí, perfil, cartões, pré-pagos, pagamento de contas, pagamento de boletos, transferência, recarga. Tem outras funcionalidades também, mas vamos clicar nesse atalho que tem aqui por enquanto. No perfil, tem seus dados pessoais, telefone, e-mail, senha, sair do aplicativo. Em cartões pré-pagos, você pode solicitar o seu cartão clicando em solicitar cartão. O custo desse cartão por mês é R$ 17,90 e o custo da emissão do cartão mais frete R$ 49,90. O cartão de crédito é pré-pago, tá? E você pagando esse valor de R$ 49,90, você terá um custo mensal da conta, do cartão no caso R$ 17,90, tá certo? Em pagar contas, você pode fazer pagamento de contas de boleto, convênio de água, luz, telefone, gás, TV a cabo, tá certo? Pagamento de contas, né? Então tem boletos de títulos e convênio. Transferência, você pode transferir para bancos, para outras contas digitais, entre contas digitais e cartões da 18K, tá? Recarga, clicando no botão recarga. E no menu, você clicando em menu, você tem a visão geral, extrato de conta, cartões pré-pagos, benefícios do cartão. Você clica em consulta médica, você pode verificar. Exames médicos, você pode clicar. Medicamentos também, despesa hospitalar. Você tem aí coaching, bem-estar, nutricionista, assistência social, morte acidental, invalidez permanente e auxílio alimentação, tá certo? Você já viu pagamento de contas e convênios, transferência, recarga de conta digital, recarga da conta digital, né? Recargar via boleto. Recarga de celular operadoras. Venda direta, segurança. Você pode ver o reconhecimento facial também. Meu perfil. Taxas e limites é um item importante que vocês querem saber. Transações, R$ 5.000,00 por dia. Venda direta, R$ 200,00 por dia. Número de venda direta, R$ 2.000,00. Venda direta por mês, R$ 2.000,00. Número de recarga por telefone, R$ 2.000,00. TED, R$ 3.000,00 por dia. Pagamento, R$ 3.000,00 por dia. Taxa TED, você paga R$ 7,00 por TED. Venda direta, R$ 5.50,00. Transferência entre wallets, R$ 0,00. Não paga nada. Recarga entre wallets, R$ 5.50,00. Estas são as taxas, além da taxa do cartão para emissão, que eu já falei para vocês o custo aqui, tá bom? Então, esta é uma conta digital, 18K Bank. É uma nova conta digital de cartão pré-pago. Então, esta é mais uma conta digital aí, né, no mercado. Muitas estão nascendo. E a 18K Bank é uma nova conta digital, então, que tem aí para negativados também. Então, caso a pessoa tenha nome no SPC, já falei dessas contas pré-pagos. Você tem nome no SPC registrado em algum órgão de proteção ao crédito. E tem interesse em ter uma conta com a gente. Não pode ter porque está com o nome sujo, está bloqueado. Esse tipo de conta aceita você abrir, mesmo negativado no SPC, ter uma conta como essa. Para você utilizar o cartão na modalidade de crédito internacional, você precisa fazer uma recarga na sua conta 18K para poder usar o cartão de crédito. Logicamente que o dinheiro do cartão de crédito vai sair da sua conta, da transferência que você fez para a sua conta. Então, sempre que usar o cartão, precisa ter dinheiro na conta, tá? Aí muitos me perguntam, Leandro, parcela? Não parcela. Sempre o pagamento é à vista na modalidade de crédito, tá? Então, desconto da sua conta, passa no cartão de crédito pré-pago e para o lojista entra como um cartão de crédito normal, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente à nova conta digital 18K Bank. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Marcos Santos, do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você também. Para Neide Costa, de Ubatuba. Um grande abraço para Neide Costa também. A H. Menon Costa também, seu esposo de Ubatuba. Um grande abraço para vocês também. Para Drica, do canal Magrafit, fez aniversário hoje. Parabéns, Drica, para você também. Um feliz aniversário e sucesso aí na sua vida financeira, na sua vida particular. E também no seu grande dia, que é seu aniversário hoje. E parabéns pelo canal. Já chegou mais de 100 mil inscritos, não é verdade? Parabéns, tá, hein? Para vocês, amigos e inscritos do canal, membros do nosso canal, que vem crescendo. São mais de 203 mil e mais de 17 milhões de visualizações no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.